O que é mais gelado é que a outra, hein? Vem lá, apoia na árvore senão você cai Na árvore não, na árvore você cai, já te falei que você cai A árvore vira com você O que é mais gelado? Aqui, olha Vou pegar no seu braço É No seu cúmulo Vem embora, nega! Vem, mamãe! Oh, minha velha Mãe! 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 Mãe!